RKA4JV Vamos analisar mais algumas situações de limite com x tendendo a infinito ou menos infinito. Tenho aqui um primeiro exemplo do limite com x tendendo a infinito desta expressão maluca. 9x⁷ menos 17x⁶ mais 15 raiz quadrada de x sobre 3x⁷ mais 1.000x⁵ menos logaritmo de x na base 2. Já que estamos estudando limites no infinito, a chave, como já vimos antes, é verificar que termos dominam os demais no numerador e no denominador. Por exemplo, aqui no numerador, 9x⁷ vai crescer muito mais rápido do que os outros dois termos. Então, este é o termo dominante. Da mesma forma, no denominador, 3x⁷ é o termo dominador, ele vai crescer muito mais rápido que os outros dois, que são x⁵ e logaritmo de x na base 2. Então, quando x tende a infinito, quando x tem valores muito grandes, esta função pode ser tranquilamente aproximada para 9x⁷ sobre 3x⁷. Então, quando x vai se aproximando do infinito, entre aspas, essas duas expressões se aproximam respectivamente de 9x⁷ e 3x⁷. Então, este limite vai ser igual a este limite aqui. Já que podemos simplificar esta expressão, este limite vai ser igual ao limite quando x tende a infinito de, simplesmente, x⁷ podemos cancelar e 9³ sabemos que é exatamente 3. E o limite quando x tende a infinito de 3 é exatamente 3. E este é o limite com x tendendo a infinito de toda esta expressão maluca. Vamos fazer a mesma coisa com esta outra função. Temos aqui expressões malucas. O x tendendo a menos infinito, mas o mesmo princípio se aplica. Em cada expressão, vamos verificar qual dos termos domina em termos de valor absoluto em relação aos demais pensando em valores absolutos. ou seja, quanto maior a magnitude de x, qual dos termos domina em cada uma das expressões? No numerador, domina o 3x³ e no denominador o 6x⁴. Então, quando x for um número tendendo a menos infinito, isto tudo será a mesma coisa que o limite com x tendendo a menos infinito de 3x³ sobre 6x⁴. Simplificando esta expressão, estamos falando do limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre 2x. E o que isso vai nos dar? Se o x fosse um número muito, muito, muito grande tendendo a infinito, o denominador desta expressão também vai para infinito e teremos 1 sobre infinito, o que tende a zero. Ou seja, 1 dividido por um número muito grande resulta num valor tão pequeno que tende a zero. Por outro lado, se o x for tendendo a menos infinito, este mesmo raciocínio se aplica, já que mesmo sendo negativo, se o módulo de x é muito grande, teremos 1 dividido por um número muito negativo, entre aspas, e o resultado disso é um valor bem próximo de zero, ou seja, tende a zero. Neste caso, temos uma assíntota horizontal em y igual a zero. Sugiro que você construa um gráfico para esta função e tente observar isso sozinho. A ideia principal aqui é simplificar o problema observando que termos vão dominar o resto, tanto no numerador quanto no denominador. Vamos para esta terceira. Qual é o limite da função definida por esta expressão quando x tende a infinito? Vamos analisar novamente no numerador e no denominador quais são os termos dominantes. O numerador é uma expressão polinomial e o termo de maior grau é o 4x⁴, do mesmo jeito no denominador, o 250x³ domina. Então, isto fica equivalente ao calcular o limite quando x tende a infinito de 4x⁴ sobre 250x³. Simplificando, x⁴ pela x³, dá somente x, temos o limite de 4 sobre 250x com x tendendo a infinito. Podemos também pensar como 4,250 vezes o limite de x quando x tende a infinito. Ora, o limite quando x tende a infinito de x é o x crescendo, crescendo, crescendo infinitamente, então, é infinito, vezes um outro número e isso vai ser igual a infinito, entre aspas, ou seja, tende a infinito. Observe que este resultado era esperado ao examinarmos que o numerador é um polinômio de quarto grau, enquanto o denominador é um polinômio de terceiro grau. Isso nos permite concluir que o numerador vai crescer de uma maneira muito mais rápida que o denominador quando x tende a infinito. Logo, x tendendo a infinito faz com que esta expressão toda também tenda ao infinito. Por outro lado, nesta segunda expressão, acontece o contrário, o numerador vai crescendo mais devagar que o denominador, portanto, o denominador crescendo muito mais rápido faz com que tenhamos um número menor dividido por um número muito maior, portanto, tendendo a zero no resultado. É isso aí, até o próximo vídeo! Abertura 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 Abertura